Não, Ruxel, se tu analisar, a única competição que eu tenho a possibilidade de ganhar, botar uma taça no armário, é a sul-americana. É a sintese. Mas eu não posso abrir mão do campeonato brasileiro, porque hoje a diferença, como esse campeonato está muito parelho, a diferença dos cinco primeiro para os dez últimos é muito pequena. É tu ter dois tropeços, no quarto tu vai para o décimo segundo. Aí já torna um campeonato brasileiro complicado, eu tenho que correr atrás com riscos, com medos, etc. Tu vencer o Ceará, hoje te consolida nos quatro, eu trago depois partidas para Porto Alegre, bom, eu começo a ajeitar meu time. A sul-americana, é importante ganhar o colo-colo, porque tem um espaçamento temporal, vai me dar condições de fazer o brasileiro, etc. Isso é o ideal, isso é o ideal. Mas quando tu entra num departamento de futebol, tu está projetando, eu tenho que saber que eu tenho comitantemente essas duas competições. Eu tenho grupo para isso, eu contratei jogadores, ah, eu só vou contratar na janela em junho. Bom, aí a sul-americana já foi para o saco. Então, bom, eu tenho que ter a consciência de, olha, eu vou jogar no campeonato brasileiro, eu tenho a condição, e tem demonstrado isso, de poder ter uma classificação para libertadores, para que o Itacinal possa repensar seu futebol, repensar seu departamento, em cima na base do ano de 2022, fazer um time forte em 2023, para jogar uma libertadores, a grande competição, o que fazer um grande campeonato brasileiro. Porque dificilmente, por mais que possamos dizer que o Itacinal teria chance de ter uma conquista na sul-americana, não com esse futebol apresentado. Esse futebol apresentado diz, olha, eu posso passar uma fase e vou morrer na segunda. O apresentado, no Chile. Se tivesse algumas boas partidas do campeonato brasileiro, eu podia ter essa ilusão. Agora, esta avaliação quem faz é quem está lá no dia a dia. Eu não posso perder três, quatro jogadores importantes, como o Itacinal perdeu, e eu digo que são jogadores de ponta, nós não temos dúvida alguma que o Wanderson, que o Bustos e que o Depena são dos principais jogadores. Eu perdi esses jogadores, eu perco a qualidade, eu não tenho reposição à altura. Ah, eu teria o Tarso, está machucado de novo, de novo. Enfim, então eu começo a ter. Eu tenho deficiência, visíveis. Eu estou enfrentando uma competição importante, eu não tenho centroavante. Ah, o alemão, esforçado, até acha que vai jogar. Eu gosto desse jogador. Não está pronto. Acho que é um jogador que vai jogar na frente, mas ainda não está pronto. Mas eu estou entrando numa competição, o meu titular é um jogador que não está pronto. Eu não posso botar o peso da responsabilidade do alemão. Quer dizer, então, tu não está preparado para ser campeão. Tu não preparou. Eu estou disputando para disputar e para chegar ao máximo possível. Quando tu te prepara para ser campeão, tu tem que pensar tudo nisso, todas essas possibilidades e essas alternativas que eu tenho que ter no grupo. Eu não tenho. Eu estou fazendo um esforço. Ah, queria trazer, quero trazer o Aranguiz. Você vai trazer o Aranguiz, vai abrir mão do Denilson. Parece que é uma coisa que está casada com a outra. Queria trazer o Iralbeto. Eu não tenho bala para trazer o Iralbeto, mas eu tenho que trazer um centroavante. É isso que me faz cansar. O meu campeonato é o campeonato brasileiro. Eu quero... O campeonato brasileiro, tu tem três, quatro times que estão acima do teu e o resto é tudo igual. O Záquer, deixa eu... Eu quero concordar com o Záquer 100% e dizer o seguinte. O Inter já vai ter que lidar com um time misto. O Inter não vai colocar Bustos. O Inter não vai colocar Moledo. O Inter não vai colocar Depena. Não vai colocar René. E pode não colocar também o Tyson, embora seja a reserva, ainda é extremamente útil. Aí já dá um time misto. E o resto manda para o Ceará, até para treinar. Porque senão, não vai ter tempo para treinar. Os jogadores ontem mostraram insuficiência para ganhar do colo-colo. Então vão ter que estar mais entrosados, mais determinados e acrescidos desses aí que não começaram. E eu não entendi o Moledo não começar. Depois de preparar, durante três jogos, entrando aos pedaços, quando era a hora da onça beber água, que é a hora do jogo que diziam que era o mais importante até então, começa com o cara que é o que mais impõe respeito ao mercado. É outro jogador que se entrega 200%. Tinha que ter começado junto com o Moledo para apresentar armas para o adversário. Volta, eu preciso de jogador experiente. Vamos combinar. O Heitor nunca jogou, ele disse que era para fazer, jogou uma partida. Já se tentou, já botou laterais, já improvisou, já botaram o mercado, já botaram o Bruno Mendes. Aí no jogo, como tu dissesse, com razão é, que é um jogo em que é importante, eu boto o Heitor, que está sem ritmo, está sem entrosamento e que tem as suas deficiências. Eu preciso de um jogador pronto, jogador experiente. Bota o mercado no lateral, bota o Moledo de zagueiro. E vamos lá, o 0x0 com o time que está desfalcado, fora de casa, não é mau resultado. Vou trazer a decisão para mim.